Olá internautas do Litoral na Rede, eu sou a meteorologista Ludmila Pormann e essa é a nossa previsão do tempo. Durante as últimas semanas a circulação de baixa pressão tem predominado no litoral. Isso faz primeiramente com que ocorra a formação de nuvens, porque a baixa pressão transporta ar quente e úmido da superfície em direção a altos níveis da atmosfera. E segundo, essa circulação ela tem sentido horário no hemisfério sul, então ela transporta ar úmido do oceano em direção ao continente, favorecendo ainda mais a formação de nuvens. Mas essas nuvens elas não tem grande precipitação, ao contrário, no máximo elas tem gerado pequenas precipitações de curta duração em áreas localizadas. Isso deve mudar nesta segunda-feira com a passagem de uma frente fria sobre o litoral norte. Deve haver temporais durante a manhã desta segunda-feira de curta duração. A chuva deve se interromper até o longo do dia e durante o resto da semana a gente vai ter sol entre muitas nuvens. Pode ser que volte a chover na sexta-feira, mas vamos acompanhando a previsão do tempo aqui no nosso canal. Muitos de vocês devem ter visto imagens ou vídeos da formação de um tornado na região de Palmares do Sul nesse final de semana. Mas um tornado diferente, um tornado sem grandes destruições. Esse fenômeno é mais conhecido como Dust Devil ou popularmente Demônio da Tasmania. É muito comum em regiões com pequenas lagoas ou lâminas d'água, como é o caso da lagoa em Palmares do Sul ou então de regiões de plantação de arroz aqui no estado. É um fenômeno que se forma muito rápido e também se dissipa na mesma velocidade. Quem conseguiu acompanhar o fenômeno e registrar belas imagens deve ter sentido um leve medinho, mas nada de pânico. Porque, como eu disse, é um fenômeno de curta duração. Desejo a todos vocês uma ótima semana e até a próxima!